Olá, pessoal! Essas fotos são da nossa festa de Natal, que aconteceu agora, dia 18 de dezembro de 2022. Eu quero agradecer a todos vocês que colaboraram e dizer que foi tudo maravilhoso. Tem criança sorrindo, tem criança chorando, tem criança assustada, tem jovens, adolescentes, adultos, pessoas idosas. Todo mundo estava prestigiando essa festa maravilhosa. Desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita paz, muitas graças e muitas bênçãos. São os votos de Adelaide, Vlogs e Aventuras. Grande abraço, grande beijo. No final, aqui teremos os nossos apoiadores que fazem a divulgação do nosso trabalho. Obrigada, Estrela. Obrigada, Ramon, pelo esse lindo trabalho que vocês fazem conosco. E deixar um grande voto de Feliz Ano Novo, com muita paz, muita saúde, muita prosperidade a todos vocês. E que tenhamos um ano cheio de graças, bênçãos, vitórias e muitas, muitas realizações na vida de cada um de vocês. Desejando que todas as crianças tenham muita paz, muita felicidade e muita saúde. Beijos, beijos. Amo todos vocês. Até breve, galera. Beijos.